Fala galera, Clips na área. Hoje a gente vai estar fazendo a arte do zero e a identidade visual do nosso incrível Plumbus. Se você não sabe o que é o Plumbus, eu vou estar mostrando agora nesse vídeo aqui. Hoje no Como Eles Fazem Isso, Plumbus. Todos têm um Plumbus em casa. Primeiro, eles pegam o Jingle Bop e amaciam com um monte de Shlin. O Shlin é então reaproveitado para lotes futuros. Eles pegam o Jingle Bop e passam pelo Grumbo, onde o Flip é esfregado nele. É importante que o Flip seja esfregado, porque é no Flip que tem todo o suco de Flip. Aí aparece um Shlammy e ele esfrega e cospe nele. Eles cortam o Flip. Há muitos Rezards no caminho. Os Blamps são esfregados nos Shambles. E os Plubes e Grumbus são retirados. E assim temos um bom e velho Plumbus. Eu sempre quis saber como fabricavam Plumbus. Galera, antes de a gente começar o vídeo, se inscreva no canal e vamos partir para essa ideia visual irada. Galera, aqui eu já tenho mais ou menos a minha identidade da minha box, né? Eu tive essa ideia porque eu resolvi brincar um pouco depois de ter feito o Simple Rick. Eu resolvi fazer o do Plumbus, beleza, dessa série irada que é Rick and Morty, que eu gosto muito. Então vamos lá. O que eu fiz aqui? Galera, eu simplesmente só joguei para cá a minha arte que eu tinha aqui. Eu tinha mais ou menos a arte do iPhone que está aqui. Olha só. Se eu jogar ela para cá, olha só. É esta daqui. O que eu fiz com isso aqui? Eu só peguei a minha ferramenta aqui. Eu fiz meio assim mesmo, meio aleatório. Vocês vão perceber que é assim mesmo. Fez essa seleção, a gente só vai converter ela para objeto inteligente, vai rasterizar ela, beleza? Vai vir aqui em editar, fill, content aware e ela vai retirar para a gente o nosso iPhone, beleza? Se você achar esse ponto aqui o meio errado, não se importa que a gente pode repetir o processo. A gente vai vir aqui também no nosso id do nosso Apple, beleza? Vai tirar também e a gente pode fazer aqui de novo por uma segunda vez. Eu fiz a minha seleção muito perto do iPhone, então ele deve ter dado esse problema. Aí agora ele vai fazer certinho para a gente. Após isso, galera, eu só peguei a imagem do meu plumos, que eu achei na internet, joguei ela aqui e com o auxílio do meu Venice Point, eu fui e joguei ela aqui certinho. Depois eu vou repetir esse processo, porque eu vou estar escrevendo plumos aqui e botando a logo que a gente vai criar no nosso Illustrator bem aqui, beleza? Com o nosso Illustrator aberto, galera, eu vou estar arrastando aqui uma imagem do meu plumos. Olha só. Vou trazer ela para cá, mais ou menos, beleza? E assim a gente vai estar fazendo uma logo, beleza? O ideal, a minha principal ideia, era criar uma logo igualzinho a logo da Apple. Se a gente abrir aqui, olha só, e eu escrevi Apple logo, vocês vão perceber que a logo da Apple, ela é uma das melhores logos que a gente tem aqui no design, porque ela é, se você aumentar, diminuir ela, botar ela em qualquer lugar, você vai ver que é uma logo da Apple, beleza? Se a gente botar também aqui, iPhone Case, a gente vai perceber também que, opa, o Box, né? Eu quero a embalagem, na verdade, né? Aqui, você está vendo que ela fica ali, em cinzinha, beleza? E é exatamente isso que a gente quer, beleza? Aqui, no caso, ele bota até do lado, mas eu não vou estar utilizando aqui do lado. Eu vou estar utilizando ela só aqui na frente, como está aqui, olha. As novas versões do iPhone, eles estão dessa forma e eu quero que a minha, a ideia do meu plumos seja uma ideia meio minimalista, beleza? Então, vamos partir para o abraço. Eu acho que a primeira ideia que me passa aqui na cabeça é fazer algo preto e tal, para ter mais essa ideia minimalista. Eu vou tirar aqui o meu traçado, vou criar um círculo aqui para o meio, beleza? Porque a outra parte do meu plumos, ela é essa parte aqui meio coisada. Então, eu vou me manter nessa daqui, porque essa parte aqui é meio um pouco obscena, até. Então, é essa parte que eu não vou criar, beleza? Feito isso, eu vou duplicar e ctrl-c, ctrl-f. Por que ctrl-f? Porque eu vou jogar ele em cima e vou botar uma outra cor. Vou botar uma cor vermelha aqui. Vou aumentar ele um pouquinho. Beleza. Eu botei ele para cima, mas agora eu vou botar ele para baixo. Se vocês quiserem botar ele para baixo, vamos fazer diferente, vamos lá. Eu quero fazer um ctrl-c e ctrl-b, né? Ctrl-c e ctrl-b. Opa. Ctrl-c e ctrl-b. Que aí ele vai para trás, ó. Está vendo como você pode ver aqui? Eu vou mudar a cor do de trás e vou aumentar ele aqui, mais ou menos. Beleza. Só para eu diferenciar o que está dentro e o que está fora. Beleza. Agora ele tem essa hastezinha aqui, que eu vou criar mais ou menos com isso aqui. Deixa eu tirar aqui mais ou menos. Acho que aqui está bom. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui está legal. Ó. Centralizar ela um pouquinho aqui. Vou aumentar ela um pouquinho aqui. Mais um pouquinho. Acho que agora está bom. Não, agora eu não gostei. Agora eu achei muito, muito grande. Vou centralizar ela aqui. Opa. Pronto. Beleza. E agora? Acho que eu vou fazer essas curvinhas aqui como se fosse mais ou menos uma nuvem, né? Deixa eu pensar aqui. Vou pegar aqui a minha curva. E eu vou deixar mais ou menos assim. Vou ajeitando aqui. Vou aumentar um pouquinho isso aqui. Não está tão parecido com o meu pungo, né? Acho que eu vou fazer de uma forma diferente. Vou mostrar para vocês como fazer conforme. Olha só. Vou pegar esse círculo aqui. Vou jogar ele aqui. Vou jogar um 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 aqui. Olha que doideira. Cara, praticamente a gente fez uma logo. Agora que eu percebi. A gente fez uma logo só utilizando formas, né? Já está bem parecido com o nosso plumbos. Beleza? Só apenas utilizando algumas formas. Vou ainda duplicar uma aqui para jogar aqui na frente. Olha só. Vou abaixar aqui essa daqui um pouquinho. Eu vou selecionar essas todas aqui. Vou vir com a minha ferramenta de construção de formas. E vou selecionar todas de uma forma só. Olha lá. E pronto. E agora a gente tem uma forma única, olha. Ele ainda faltou ali. Deixa eu voltar aqui. O problema do construtor de formas é que às vezes ele dá esses pequenos bugs. A gente tem que passar assim, às vezes. Olha lá. Ele ali nos... E dá um zoomzinho até para pegar todos os cantinhos. Para ver ele dá esses problemas. Beleza. Vou centralizar aqui. Eu vou até virar ele um pouquinho assim, olha. Perfeito. Acho que agora... Vamos botar ele aqui. Acho que agora ele está até... Vamos botar ele tudo preto. Vamos ver. Vou botar esse meio aqui em branco. Acho que até que está legal, olha. Só que aqui no meio ele deveria ter alguma coisa, né. Vou diminuir aqui um pouquinho. Vou botar aqui, olha. Vou dar o ctrl c, ctrl f para botar na frente. Vou botar em preto. Vou diminuir. Mais ou menos aqui para dar essa... É. Está até legal. Gostei, galera. Gostei bastante. Gostei bastante. Deixa eu só pegar essa ideia aqui. E agora a gente vai pegar ela. Vamos botar ela aqui do lado. Só para fazer uma variação, né. Vamos pegar essa daqui. E guardar ela aqui do ladinho. Vou fazer uma variação aqui. Gostei dessa ideia. Mas e se a gente... Contra o c, ctrl f. Vamos botar... Botar outro taçado. Vamos botar esse aqui para trás, né. Vamos botar aqui só em traço. E vamos aumentar aqui. Botar aqui. Temos aqui uma outra variação. Essa aqui é a primeira. E esse é o ideal para a gente sair criando logos, né, galera. A gente cria várias variações para ver qual o cliente mais ou menos vai curtir, né. Aqui a gente pode brincar um pouquinho. Deixa eu pensar aqui. Eu quero pegar um pouco essa ideia aqui, ó. Desse meio. Vou fazer aqui uns tentáculos. Mas eu acho que não vai ficar legal não, mas não custa tentar. Vamos tentar esse aqui. A gente põe isso aqui e vira assim, né. Põe isso. Vem assim. Põe isso aqui. Vira assim. Só de brincadeira. A gente bota todos eles em branco. Vem eles e botar eles aqui no centro. Aumentar um pouquinho. Não, pera aí. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu botar esse preto de novo. Vou transformar ele numa coisa só. Vocês podem fazer isso também com Pathfinder. Vem Pathfinder e une todos eles. Vou fazer o ctrl F. E vou fazer um negócio bem doidão aqui, ó. Já dupliquei aqui. Pronto, agora tá mais parecido com a minha. Vou pegar esse aqui. Vou jogar aqui no meio. Também tem essa opção aqui. Como agora também... Deixa eu pegar essa ferramenta aqui, né. Como agora também, eu posso criar uma opção aqui no meio, né. Eu posso deletar esse branco. Deletar esse aqui também. Aqui no meio. Opa. Ele não. Eu vou aumentar ele aqui. Eu também posso estar criando essa versão aqui. Só aqui nós já temos três versões de uma possível logo minimalista do nosso Pumbus, né. Acho que a minha top... Vamos botar aqui no cantinho, né. A minha top... No top 2 aqui, ou vamos dizer que um top 3, que eu apresentaria, né. Seriam essas duas aqui. Eu ainda melhoraria um pouquinho aqui essas que tá faltando aqui no meio, né. Mas eu gostei muito dessas duas. Beleza. A gente pode também até fazer algo mais... Por essa daqui. A gente pode fazer algo mais assim. A gente diminui bem isso aqui, ó. E joga aqui assim também, ó. Ou... A gente diminui bem isso aqui. Faz assim, ó. Assim também ficou bem legal. Gente, vai da imaginação de vocês, cara. A gente só pega o essencial da nossa ferramenta, né. E vai criando... Do zero. Beleza. Galera, não vou me estender aqui, senão o vídeo vai ficar gigantesco. Beleza. Vamos ficar entre essas duas, mas eu vou escolher... Esta aqui. Beleza. Eu vou até deixar essa daqui aqui. Mas aqui eu vou tá escolhendo... É, essa daqui. Eu vou botar elas num grupo. E vou... Dar um raid. Opa. Fiz uma besteirinha aqui. Vou dar um raid aqui. Beleza. Feito isso. Vamos pegar essa daqui. Você vê que ela ainda tá toda separada. A gente pode vir aqui no Pathfinder e unir. Opa. Fiz uma besteirinha. Vamos primeiro unir essa parte aqui, né. Agora a gente vai unir essa parte aqui. Vai jogar ela lá pra trás. Beleza. E agora... O que a gente pode fazer... É o seguinte. A gente seleciona tudo isso aqui. Vem aqui com a nossa ferramenta. E vamos tirar essa parte aqui. Por que a gente vai tirar essa parte aqui? Por que a gente deixa ela vazada? Exatamente assim. Por que, Cliffs? Porque depois a gente vai jogar... Lá na nossa... Aqui. Aqui eu tô botando elas todas de uma forma só. Beleza. Porque depois a gente vai jogar ela lá no nosso... Vamos aumentar ela. A gente vai jogar ela lá no nosso Photoshop. E eu quero que isso aqui seja vazado. Por que a minha caixinha... Do iPhone ela é branco. Então eu não preciso ter o branco aqui. Beleza. Beleza, galera. Agora o que a gente vai fazer aqui? Ok. A gente vai voltar aqui. A gente vai dar um Ctrl C. Nesta camada. Vamos ver aqui. Dar um Ctrl V em pixels. Beleza. E vai trazer pra cá. A gente vai diminuir ela. Deixar ela bem pequenininha aqui. Dar um OK. Vamos vir aqui com o Ctrl. E vamos selecionar a nossa camada. Vamos dar um Ctrl C nela. Vamos tirar ela. E agora a gente vai vir aqui. Na mesma coisa que eu fiz. Pra botar o meu Plumus aqui em cima. Neste... Nesta forma desse quadrado. Eu vou vir aqui no meu quadradão. Beleza. Do meu iPhone. Vim aqui no nosso Venice Point. E a gente vai criar aqui os cantinhos. Beleza. Aqui eu vou tirar. Vou deixar aqui. Beleza. Como a gente faz isso? A gente vai vir aqui no nosso Postgre. Beleza. O nosso Create Plane Tool. Não sei porque eu falei. Vai criar aqui. Nos cantinhos aqui. Vocês vão ampliando. Assim. Beleza. Aqui eu já tenho um pronto. Vou deixar ele exatamente aqui. Beleza. O que a gente faz agora? Lembra quando a gente deu um Ctrl C? A gente vai dar agora um Ctrl V. E vai trazer pra cá o meu. A nossa logo. Ela vai dar uma deformação assim meio estranha. Mas não vamos criar pânico. Vamos dar um Ctrl T. Beleza. Aqui o nosso Ctrl T. A gente com o Shift selecionado. A gente vai moldando ela aqui. Ela às vezes vai dar uma deformada legal. Mas vocês vêm trazendo ela de volta. Isso às vezes é um trabalho meio chato de se fazer. Mas aí aos pouquinhos a gente vai fazendo e vai trazendo. Opa. Às vezes ele dá esses bugzinhos. E aí a gente solta e volta. Solta e volta. E tá pronto. A nossa camada aqui. Olha. Olha lá. Ele já botou ali pra gente. A nossa ferramenta. Beleza. Vamos dar um raid nela. Olha que legal. Maneiro, né? Olha lá. Já tá certinho ali pra gente. O negócio aqui é que a gente vai fazer o seguinte. Vou dar um Ctrl C aqui. Beleza. Vou voltar aqui. Porque eu quero tirar um pouquinho da opacidade dela. Porque eu quero deixar que nem o logo da Apple. Olha só. Quero mais ou menos deixar assim. Um cinzinha. Bem, bem, bem de levinho. Beleza. Então eu quero fazer a mesma coisa. Vou dar um Ctrl. Dar um Ctrl C. Tirar ela. Tirar a minha seleção, né? Filter. Banner Point. Isso aqui já vai estar criado pra gente. Vamos dar um Ctrl V. Opa. Vamos voltar lá. Converter pro objeto, né? Que agora ele vai lembrar pra gente que ele tá certinho. Ctrl. Tudo bem, tudo bem. Vamos rasterizar. Ctrl. Ah, legal. Dou o pixel da morte. Ah, ele tá dizendo pra gente que tá muito claro. A gente não vai poder fazer desta forma. Mas, pô, se eu quiser fazer desta forma, né? Que doideira. Vamos dar um Ctrl Z aqui. Vamos deixar agora aqui um pouquinho mais claro, né? Vou deixar aqui nos 55%. Que aí vai estar maior que 55, 50, né? Então eu vou poder selecionar, né? Viu? A gente tem problema aqui também. Às vezes a gente esquece de algumas coisas. Agora que eu fiz aqui, vou voltar aqui, né? Deixa eu ver aqui. Ah, agora foi. Vou voltar aqui, Filter. Vanish Point. Ctrl V. Ah, agora ele trouxe pra gente. Mesma coisa. Ctrl T. A gente vai moldando aqui. De novo a nossa logo, porque o nosso Vanish Point é legal, mas ele é um problema em relação a isso. Pô, ia ser legal, né? Se a gente tivesse... Se fosse mais tranquilo de trazer pra cá, né? E não estorcesse tanto, né? Olha lá. Às vezes ele dá... Olha lá. A gente fica me deixando aqui. Vou centralizar ele aqui. Dá um ok. Pronto. Perfeito. Agora, o que que tá faltando, galera? Tá faltando pra gente, escrito aqui, no lado. Beleza? Então a gente vai pegar aqui. Vamos escrever. Plumbus. Beleza. Vamos vir aqui com P maior. E aí a gente vai pegar... Eu vi que a logo... Que a fonte da Apple, né? Mirami de Probe. Isso aqui mesmo. Vou botar em preto. Eu vou tirar a opacidade. Vou deixar em 55. Acho que foi a mesma... Mesma coisa que a gente deixou aqui. Beleza. É... Pô, agora que vem a minha pergunta. Se eu boto aqui ou não. Hum... Acho que eu não vou botar não, galera. Vou botar o seguinte. Vou fazer o seguinte. Vou duplicar isso aqui. Vou diminuir. Vou botar um Pzinho pequeno. Eu vou... Deixa esse P aqui. Acho que eu vou botar esse P grandão aqui mesmo. Vou diminuir ele. Vou deixar ele aqui, mais ou menos. Aqui. Não, pera aí. Que ele não diminuiu. Eu não quero obedecer. Se eu boto aqui, vou botar uma linha de dois, né? Vou botar ele aqui pra cá. A gente pode diminuir aqui esse círculo pra caber bem no P. A gente vem aqui no P, dá um CTRL T, N, Eita. Deixa eu converter ele. Dá um CTRL T, N, ele vem aqui. Vou botar ele aqui no meio. Acho que eu até gostei, hein? Aqui em elipse eu vou botar em 55 também. Olha lá. É isso aí. Gostei, galera. Vou botar tudo isso aqui no mesmo grupo. Converter tudo isso aqui pro objeto. Vou rasterizar. O CTRL T, N, ele aqui. Beleza? O que eu vou fazer? Vou dar um CTRL. CTRL C. Tirar minha seleção. Filter, Vanish Point. E agora, com a minha ferramenta aqui, eu vou criar outro Vanish Point aqui. Na minha caixa. Que é aqui que eu vou botar. Vou dar um CTRL V aqui. Beleza? CTRL T. Aqui que eu vou botar meu Plumus. Ative um pouquinho. Se não estou aqui, mais ou menos aqui. Eu dou um OK. Olha que legal, galera. Pô, ficou muito irado. Pode falar. Ficou muito irado. Muito irado mesmo. Beleza? Vou voltar aqui. No meu Illustrator. Beleza? Eu vou botar aqui meu Plumus de lado. Deixa eu vim trazendo aqui. Que eu tinha pego uma outra... Acho que ele nem está aqui. Deixa eu voltar aqui, olha só. Eu tinha tido uma ideia de fazer mais ou menos um manual. Era esse aqui, mais ou menos? Não. Eu tinha pego um manual. Bem legal. Legal que ele... Era esse aqui, olha. Olha só. Vamos salvar ele aqui. Beleza? Vou vir aqui. Cadê? Vamos trazer ele para cá. Deixa eu aumentar aqui. E aí, aqui... Eu quero trazer... Meio que... Um manual. Só que minimalista, né? Aqui não está tão minimalista, né? Porque está meio cartunesco. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa ideia aqui mesmo. A gente vai modificar. Beleza? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar isso aqui. Agora que eu já peguei essa ideia mesmo de fazer tudo por formas... Mas vamos fazer tudo com as formas, beleza? Para vocês verem que é possível. Vou fazer isso aqui no meio. E a gente vai arredondar isso aqui, olha. Beleza? Feito isso... Porque agora a gente arredondou. A gente pega aqui, olha. O sistema que eu tirei o grupo lá. Aqui, olha. Eu botei lá do lado daquele grupozinho. Então, eu vou voltar lá. E aqui... Agora ele está com um problema aqui. Porque ele está querendo me chamar. Vou dar um... Hum... Pô. É complicado ele selecionar para ele. Ctrl-C. Vou voltar aqui, né? Vou clicar aqui para ele não dar um Ctrl-V lá no grupo, né? Vou dar um Ctrl-V aqui. Vou jogar ele lá atrás. Porque eu vou transformar ele agora em preto. E vou aumentar ele um pouquinho aqui. Beleza? Só para ter essa... Essa parte aqui de trás. Vou aumentar ele aqui assim. Vai parecer que ele está aí lá de trás. Só porque esse aqui está de lado, né? E agora a gente vai fazer... Hum... O que eu acho? Ah, eu vou fazer essa senhora só. Vou aumentar. O que eu vou fazer? Vou selecionar tudo. A minha... Deixa eu ver aqui. É isso aqui. A minha ferramenta de seleção, ó. Eu seguindo o Alt, que é o que está a tirar. Eu vou tirar toda essa parte aqui, ó. De dentro, ó. Só para a gente fazer um teste. Tá, tá bom. Ele não é tão grande assim, né? Mas... A gente pelo menos tem uma ideia de que ali atrás tem um... Qual é o nome disso aqui? Tem um Shrumble, né? Não ficou legal, não. Não ficou legal. Vou botar aqui mais ou menos como se ele estivesse saindo ali de trás. Então, vamos ver aqui. Ferramenta de seleção. E vamos tirar toda essa parte aqui. E agora ele tirou demais. Eu não posso selecionar ali dentro, né? Mas vai tirar para mim. Ou eu viro ali de lado, né? Ou eu não vou ter uma... Uma visão do meu Jingle Bop, né? Não, eu posso fazer o seguinte. Olha só. Agora que vem aquela questão. Olha só. Eu posso pegar essa forma aqui. Eu posso pegar essa forma aqui. Agora. Agora sim. Olha só. Eu venho aqui. Boto isso daqui pareado a essa daqui, né? Só que dessa vez eu vou tirar essa parte aqui de cima. Vou botar como se estivesse do lado, né? E aí, o que eu acho que eu vou fazer? Fazer uma espécie de... Fazer assim. Vou fazer uma espécie de seta. Vou pegar um círculo. Vou tirar esse círculo. Acho que vai se circulando. Assim. Dá uma brincada aqui. Vamos ver. Como se ele tivesse que virar, né? O meu... O meu... O meu plumbus, né? Pra ele... Aqui. Vou botar aqui, ó. E aí, tem uma espécie de... Tipo, virando o seu plumbus. Você do outro lado, você vai ter o outro lado aqui, né? Que seria o... E aí, tem uma espécie de seta. Beleza. Aqui, tá bom. Posso até diminuir isso aqui um pouquinho mais, né? Beleza. E agora, a gente pode fazer o seguinte. A gente pega umas setinhas. Como tá ali. Igualzinho como tá ali. E aí, a gente pode até pegar umas setas aqui. A gente pode vir aqui em traçado. Eu tô criando isso aqui aqui do zero com vocês, né, rapaziada? Essas ideias estão vindo. Vamos passar aqui pra eu botar até uma seta, né? Opa, essa seta aqui não... Opa, que doideira. Não, não escuro, não. Nenhum, né? E a seta tem que ir pro outro lado. Não, não ficou legal. Essa daqui bem pequenininha. Ficou legal. Acho que eu gostei. Vou até botar aqui no traçado. E vou botar aqui redondinho. Deixa eu pegar essa seta aqui. Vou vir aqui pra cima pra cá. Vou trocar... Vou trocar a cor dela. Vou botar um cinzinho, né? Um cinzinho mais claro. E aí, aqui eu vou botar... Vou escrever aqui, ó. Digly Bop. Beleza? E tô aqui. Vou aumentar aqui, né? Tá legal. Aqui ele ainda bota um triângulozinho. Eu gostei dessa ideia desse triângulozinho. Eu vou criar... Bem de levinho aqui. Bem de levinho mesmo. Vou pegar aqui essa cor daqui. Engraçado, porque eu peguei a cor daqui, aí ele foi e zerou. Olha lá. Doideira. Vou jogar aqui. Vou modificar aqui bem. E aqui. Acho que eu vou botar... Não sei se eu boto toda ela em... Não, acho que eu vou deixar assim mesmo. Só vou trocar a cor dela. Deixar bem assim, ó. Beleza? E aí a gente pode fazer a mesma coisa... Com esse daqui, ó. Aí a gente pode ir alternando. E aí eu esqueci de ficar segurando o alt. Vamos ver. O Xumble, né? O Jiggly Bop. Isso daqui. Essa parte daqui. A gente pode diminuir um pouquinho assim. Jogar pro outro lado. E aqui assim, ó. Pra ser pra cá. Com o alt selecionado a gente duplica. E a gente chama esse daqui, esse aqui é o Grumbo, né? Grumbo, acho que é aquilo ali que tá escrito ali. A gente pode até vir aqui trazer a cor, mas pro... Ele tá com um grande pro aqui. Engraçado que ele não tem o... O bold, né? No Photoshop tá com bold. Doideira. Aqui a gente pode fazer o seguinte. A gente pode botar a selva aqui assim, ó. E aí com um... A gente pulou aqui, ó. Legal, né? Esse aqui a gente nem podia fazer a mesma coisa. Bem, aqui a gente tem o Grodos. E aqui em cima, eu vou até pegar essa ideia aqui, essa setinha aqui que eu criei. Eu vou inverter ela. Transformar, refletir, eu criei até errado. E aqui a gente tem o nosso. Eu não gostei muito do tamanho desse retângulo, depois eu vou até melhorar ele, né? Desse... Aqui nós temos o nosso flub. Eu vou diminuir um pouquinho aqui, assim. Esse tá muito grande pra algo que deveria ser minimalista, né? Já tá um gigante de um... Vou apagar esse aqui. Vou pegar esse pequenininho aqui e eu vou... Mandar eles... Os outros aqui. Mesma coisa pra cá. Mesma coisa pra cá. Mesma coisa pra cá. Beleza. Sempre centralizando ali com a nossa palavra, né? Mesmo que passa um pouquinho, a gente já tem um padrão, né? Aí, galera. Eu vou só pegar essa daqui e vou botar na mesma cor que essa daqui. Esses dois aqui. Um shape, né? Tá aí, galera. Deixa eu tirar esse aqui. Deixa eu ver se eu dei o nome a tudo, né? Dei, né? Aqui. Aqui a gente poderia ter uma espécie de manual, né? E aqui, no caso, a gente poderia nomear aqui. Número um, número dois, número um. O que é que o Flub faz? O que é que o Globus faz? Grodus, né? Enfim. Galera. Tá pronto. Vou tá postando o resultado da arte lá no meu Instagram. Beleza. Mas aqui a gente já praticamente conseguiu criar a nossa logo e nossa ideia visual praticamente do nosso Plumbus. Beleza. O que a gente poderia fazer também é depois... Deixa eu pegar aqui, ó. Dá um CTRL-C e CTRL-V. Opa. Bem. Ele não trouxe aqui pra mim. Eu vou trazer aqui pra mim. O que a gente poderia trazer pra cá. É pegar... Deixa eu pegar essa aqui. As nossas cores principais do nosso Plumbus, né? A gente pegou uma cor ali mais ligada a Apple, mas a gente poderia simplesmente vir aqui, né? E tá trazendo em cubinhos, né? Aqui mais ou menos. As nossas cores principais do nosso Plumbus, ó. Poderia trazer aqui também, ó. E se... Já temos aqui uma cor principal pro Plumbus, né? Poderia trazer aqui também, botar aqui. Como se fosse uma espécie de manual, né? Pro Plumbus, né? Aqui. Que legal. A gente pode botar aqui. Aumentar um pouquinho. E aí a gente bota... Poderia botar aqui dentro o código de cores, né? Vocês viram os códigos de cores aqui. Vocês podem botar com o código hashtag normal ou vocês podem botar RGB e só copiar isso daqui. Isso aqui aí vocês vão ter que botar R... Dois... Assim. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Que é a cor da cor certinha. Beleza. É praticamente isso, galera. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal. Um beijão do Cliffs e tamo junto. Um beijão do Cliffs e tamo junto.